Com o objetivo de esclarecer os alunos sobre os cursos existentes nas faculdades, a Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo organizou a Feira das Universidades. É importante que as escolas sejam capazes de criar respostas, ou que ajudem a criar respostas, para que os alunos, para que as famílias possam conscientemente efetuar escolhas, tomar decisões relativamente à questão da formação e à questão da orientação, do ponto de vista do plano de vida e do projeto de vida. O que se pretende aqui fazer com esta organização do Serviço de Psicologia e Orientação é precisamente ajudar, com este pequeno contributo da Feira da Orientação, a que os alunos possam ter informação, estar informados, para melhor poderem tomar decisões. O que é mais curioso e o que mais sensibiliza aos miúdos e mais os admira realmente é verem colegas que estiveram aqui deste lado em anos anteriores, que neste momento estão a promover as instituições, seja escolas profissionais, sejam faculdades, em que estão neste momento. E portanto é esta dupla face, digamos assim, é quase que um espelho em que o aluno que está a procurar informação vê no colega que entretanto já está do outro lado e que portanto pode também dar este testemunho do que foi o papel que a orientação teve na escolha da sua profissão, do seu estudo, etc. A forma de mostrar-lhes umas alternativas de formação pós-nono ano, pós-décimo segundo ano, que ao fim e ao cabo são as tomadas de decisão mais importantes. Eu acho que há uma receptividade bastante positiva. Qual é que é a área que eles estão a escolher mais neste momento? Infelizmente continuam nas tradicionais, não é? Ciências e Tecnologias, mas neste momento já estão com uma aposta maior nos cursos profissionais. Qual é que é o curso que estás a tirar? Serve de Cozinha, tipo 3, é um curso de um ano, em que nós fazemos um estágio e no final do curso é equivalência ao nono ano. E gostas do curso que estás a tirar ou não? Gosto, é giro, nós aprendemos muito com o curso, fazemos coisas que gostamos e é giro. O que é que queres fazer no futuro? Quer seguir cozinha. Quando é que eu decidi? O ano passado, quando estava no nono. Foi a influência dos seus pais ou foste tu mesmo que decidiste? Eu decidi, não queria ter o nono ano normal e decidi ir para o sete de cozinha. E o que é que queres fazer quando fores grande? Gostava de seguir pastelaria, ser um pasteleiro, ter a minha própria pastelaria. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti